. 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 O que é que eu falo? 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 Aqui eu to aqui no norte do Mato Grosso Aqui com... Junta a minha família Tá me mirando doido? Aqui ó, tem que mirar pra onde eu apostar maluco Não olha pra na minha cara não Aqui ó, ai tu vira aqui Aqui, oi, oi, oi Vem, vem, corre, corre Não, mole, muito caldo A macaca, a macaca Achei um bicho Fala aqui, fala aqui Olha pra mim, olha aqui Olha, eu achei um bicho aqui, nativo desse mato aqui Vamo, vamo aqui devagar que ele é extremamente perigoso Ele é um assassino Vem, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Olha, olha lá pra ele Na Mato Amazônica Veja aqui Vem aqui, né filho D'Al Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos lá Vem aqui Vem aqui Eu sou bonzinho com os animais, esse cara aqui, eu não sei, mas pra ele cruzar com outro animal, não sei o que que sai não, mas, um cão, um cão de panamanga, esse cara aqui, ele é muito, como é que, olha, olha, ele é muito, extremamente perigoso, tá devagar, esse animal aqui não tem nem como definir ele, é o macuin, Tá bom, vamos sair de pé, que ele é agressivo, cuidado, cuidado, tá bom, acabou, agora vamos mostrar outro animal mais violento aqui, que é o mais perigoso de todos, não mostra a casa não, vem aqui, segue aqui, segue aqui, cadê o chocolate? Camisão caiu, mas já, vamos mirar o chocolate, A próxima semana tem mais, que não achamos chocolate não. Não é? Tchau, tchau Você está ouvindo um dos melhores DJs do Brasil DJ Faleu Soares